Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. Em Fortaleza, o presidente Michel Temer assinou o decreto que permite a renegociação de empréstimos de produtores rurais de contratos feitos até 31 de dezembro de 2011. Na cerimônia, Temer destacou a importância do diálogo com o Congresso Nacional e falou da necessidade de medidas como a reforma da Previdência e a proposta que limita os gastos públicos. Pode ser impopular hoje, mas será popular amanhã, porque as pessoas vão compreender que nós estamos fazendo aquilo que o Brasil precisa para mim. Também seria extremamente confortável que nesses dois anos eu gastasse ao máximo que pudesse e deixasse um desastre para as futuras gerações de políticos e de brasileiros. Para mim seria extremamente confortável que eu disseram não, Previdência não mexo não, porque eu estou aqui para proteger aqueles que hoje recebem, porque eu não estou preocupado com aqueles que não receberão daqui a cinco, seis anos, porque eu não estarei mais no poder, mas não farei isso. Nós queremos ser responsáveis, por isso nós fazemos o que fizemos hoje para os agricultores, tentaremos fazer mais de 2012 para frente e faremos o que for possível pelo Brasil com o auxílio de todos. Não só cientistas conseguem construir e enviar satélites para o espaço. Crianças brasileiras com idades entre 10 e 15 anos construíram um desses equipamentos que foi lançado na manhã de hoje. Quem conta melhor essa história para a gente é o repórter Leonardo Meira. Essas são imagens do primeiro satélite construído por alunos do ensino fundamental brasileiro a ir para o espaço. O lançamento do Tancredo I foi na manhã desta sexta-feira no Centro Espacial Tanegashima, no Japão. O Tancredo I é a invenção dos alunos da Escola Municipal Tancredo Neves, de Ubatuba, no litoral paulista. O projeto Ubatuba Sati começou em 2011. O professor de matemática, Cândido Moura, reunia os alunos interessados no horário oposto ao das aulas. Por telefone, ele conta que a ideia é estimular o gosto pela tecnologia desde pequeno. Se você quer formar pesquisadores, se você quer formar engenheiros, se você quer formar gente para desenvolver tecnologia, você tem que começar a fazer isso muito cedo. O Tancredo I tem aproximadamente 650 gramas e deve chegar ao destino à Estação Espacial Internacional no dia 19 de dezembro. Os primeiros sinais de comunicação com a Terra devem ser captados a partir do dia 23 de dezembro. Quatro meses depois, o satélite termina sua missão e será desintegrado na atmosfera. Aqui na Terra, ele já está registrado na história do Brasil pelo espaço. Foi inaugurada nesta sexta-feira no Rio de Janeiro mais uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Nela serão produzidos medicamentos para combater problemas renais, anemia e efeitos colaterais de quimioterapia. Hoje, esses remédios são importados pelo SUS. Além disso, testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite ou zika vírus vão ser fabricados em larga escala no país. Economia na compra de remédios, aumento da capacidade de diagnóstico e da produção de vacinas. Esses são alguns dos benefícios trazidos pela nova unidade de produção de insumos e medicamentos, o Centro Henrique Pena. Além disso, testes que diagnosticam doenças como HIV, hepatite e o zika vírus vão ser produzidos no Brasil em larga escala. Os testes rápidos estão avançando muito no Brasil, em vários laboratórios públicos e isso nos permitirá ter uma visão mais clara do mapa epidemiológico dessas doenças. E com isso, agirmos pontualmente para combatê-las e evitar microcefalia e que as pessoas fiquem fora do mercado de trabalho, a chikungunya incapacitante e a dengue, que já no caso da dengue hemorrágica, mata muitas pessoas. A Fiocruz tem o maior laboratório de medicamentos do país, com produção de um bilhão de unidades de 66 diferentes remédios. São realizadas na fundação por ano 80 mil consultas e 130 mil procedimentos. Foram investidos 478 milhões de reais na construção desse novo centro. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, defende que esse novo empreendimento vai incrementar a economia do Brasil. Produziremos aqui então esses imunobiológicos, que são células monoclonais, que permitem aumentar a imunidade das pessoas. E aí as pessoas melhorando a imunidade combatem câncer e outras doenças, artrite reumatoide. Então é uma nova linha de medicamentos que nós esperamos incorporar na produção brasileira e com isso gerar aqui empregos, impostos, oportunidades e menor custo para o sistema único de saúde. Firmadas também parcerias para a produção de medicamentos biológicos. O Ministério da Saúde vai investir 443 milhões de reais por ano na produção desses remédios. Exames que você já fez, medicamentos que usou, um histórico da sua saúde que está à disposição do médico na hora da consulta. No Hospital de Base de Brasília, o prontuário virtual já está disponível desde 2011. Raíra é enfermeira e conta que a informatização dos dados possibilita um atendimento mais eficiente. O acesso é mais fácil, por exemplo, eu consigo ler a evolução que o médico fez, que o físio fez, o nutricionista, de uma forma mais rápida. E a segurança também de não ter esse risco de perder alguma parte do prontuário, porque todas as informações estão ali. Sistemas de informática da saúde, como o que é usado aqui no Hospital de Base, serão unificados. A ideia do governo federal é integrar em todo o território nacional as informações sobre o uso dos recursos e o histórico de atendimento dos pacientes. Para fazer isso, o Ministério da Saúde adquiriu servidores capazes de processar todas as informações e lançamentos do Sistema Único de Saúde, o SUS, simultaneamente. Foram investidos 67 milhões de reais na compra de três supercomputadores, que vão ampliarem até 10 vezes a capacidade de armazenamento de dados. Nós investimos 67 milhões nessas máquinas, que são supercomputadores, que são a primeira necessidade para a implantação do registro eletrônico de saúde, que é a base do prontuário eletrônico, onde estarão registrados cada prontuário eletrônico de cada um dos 200 milhões de cartões de SUS. Com o equipamento, será possível implantar o registro eletrônico de saúde e gerar uma economia de até 20% dos gastos com atenção à saúde, o que corresponde de 7 a 14 bilhões de reais ao ano. Os municípios têm até o dia 10 de dezembro para se integrar ao novo sistema. Até o momento, segundo Ricardo Barros, 4.400 municípios responderam ao chamado do governo federal. O que nós queremos saber é saber online como é investido cada real do SUS na saúde dos brasileiros. É isso que nós vamos conseguir com a integração total do sistema. Teremos transparência, eficiência, evitaremos fraudes e com isso economizaremos bilhões de reais na saúde. A reportagem que nós acabamos de assistir não foi, é claro, sobre a produção de medicamentos biológicos, mas sim sobre a informatização dos dados dos pacientes do SUS em todo o país. E assim nós encerramos esta edição do Repórter NBR. Nos vemos a qualquer momento ou daqui a pouquinho às 8 da noite na próxima edição. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.